Olá a todos, o meu nome é Igor Araújo do canal Igor Araújo TV e vim aqui sem bastante objetivo em relação a essa treta aí que tá envolvendo o Neymar e a Igor Araújo TV que tá tomando propulsões aí até mundiais, tá? Já saiu aí no Google Oys aqui no Brasil, nos Norte Sites, Showcase e aí você vai saber o que aconteceu. Tudo começou quando aqui na Igor Araújo TV eu fiz um vídeo de antes e depois da Bruna Viecai assim como existem diversos vídeos antes e depois em diversos canais eu apenas peguei as fotos dela mesma em 2018, 2019 e fotos de agora esse eu fiz um antes e depois pra você aqui no dia seguinte a Bruna Viecai me bloqueou não tira razão dela, ela segue o bloqueio quem ela quer tudo bem, a Igor Araújo TV, se você observar aqui no show e tal, mil vídeos fala de diversos famosos e famosas tem mais de mil vídeos no canal então tem centenas de famosos aqui, Mel Maia tem Bruna Marquezine, Gustavo Lima, enfim inclusive o Gustavo Lima acompanha aqui a Igor Araújo TV mas vamos lá, direto ao ponto faz mais ou menos 10 dias que eu fiz uma matéria onde eu dizia assim que o namoro do Neymar, a Bruna Viecai faz uns 10 dias pra essa matéria a Bruna Viecai sempre ficava dando a entender que estava namorando com o Neymar e o Neymar não fazia a mesma coisa a matéria basicamente é isso a Bruna Viecai fica ali sempre dando a entender que eu namoro com o Neymar e o Neymar não faz isso, o Neymar não assume ela, o Neymar não fala nada, o Neymar não mostra que está com ela era apenas uma comparação ali, uma discrepância do comportamento de cada um tem mais de 10 dias ontem o Neymar fez uma live da ontem da tarde inclusive eu estava igual na época do Murilo, eu estava nem vendo essa live durante essa live, aí não me dizia que entre aspas, ele assumiu ela lá chamando a Bruna Viecai de bombom, marinha increnca ou seja, na live de ontem, meio que ele assumiu com ela quando eu chego em casa, meu direct lotado, as pessoas falando, ó, o Neymar está lá falando de você e tal quando eu olho, e aí que me chama a atenção aí sempre fui um cara que, se você olhar aqui o canal, tem diversas matérias exaltando o Neymar Júnior eu falo sobre futebol, falo sobre celebridades, falo sobre diversos artistas sempre defendi o Neymar, mesmo quando ele foi atacado aí por diversos sites, diversos canais de TV que vocês sabem, o Neymar é muito detonado, eu estava ali, defendendo o Neymar ele nunca veio aqui no canal para dizer, obrigado pela força, obrigado Lilo, né você está me detonando, mas você está me defendendo, nunca veio, beleza você pode conferir essas matérias de defesa do Neymar aqui no canal aí quando eu fui ontem que eu leio, ele simplesmente me ofende, né e aí é que eu falo, ele poderia até não ter gostado da matéria, mas ele me ofendeu só que tem uma coisa, o Neymar não percebeu que a matéria tem mais de 10 dias a matéria tem mais de 10 dias, ou seja, a matéria não foi postada ontem foi ontem que, vamos dizer assim, ele assumiu ela na live no sentido de dizer ah, minha bombom, a dona encrenca, ou seja, há 10 dias não estava nada de assumir o Neymar com a Bruna Maquezine, em nenhum momento o Neymar disse que estava com a Bruna, enfim, então há 10 dias ele não tem como me cobrar isso, ele não tem como me cobrar que há 10 dias eu desse a matéria, que ele e a Bruna Maquez estavam juntos então esse é o primeiro ponto, Neymar, talvez você não tenha visto a data e é muita coincidência que ele veio me ofender, né, justamente depois que ele fez a live e ela meio que entrou, me falaram que ela entrou na live, não aparecia, sei lá, não deu mensagem e o Neymar falou lá, falando como era, como se fosse namorado ou seja, o Neymar estava me ofendendo por uma matéria que tem 10 dias quando ele ainda não estava assumido com a Bruna Maquezine e por último aqui, dizendo a você, sempre defendi o Neymar, nunca me elogiou não é uma crítica que eu fiz, não, ah, ele foi uma crítica, não é crítica não, o Gogo lá saiu dizendo que eu fiz uma crítica, não fiz crítica eu só falei a minha opinião ali, ó, o Neymar não parece demonstrar que está namorando com ela já ela demonstra mais que está com ele, ponto aí o Neymar, não vai ficar diretamente pro Neymar Neymar, você poderia ter ido na Iguala do TV, vindo na Iguala do TV e dizer assim, eu não concordo, né, eu acho que essa matéria não deveria ser assim agora me ofender, usar palavras assim de baixo calão comigo eu sou um trabalhador, Neymar, assim como você é um trabalhador, eu também sou, né eu também sou um trabalhador, então você discorda do meu trabalho, mas não ofenda tá, e sempre te defendi, sempre acompanhei você aqui ó, camisa do Barcelona, porque você jogou no Barcelona tem o camisa do PSG, porque você joga no PSG e quem me acompanha sabe que eu sempre defendi o Neymar mas infelizmente, ontem você agiu, Neymar, eu continuo respeitando você você me respeitou, mas eu continuo respeitando mas ontem, infelizmente, você agiu como a maior parte da mídia fala com uma pessoa mimada, com um mimado, tá então, essa é a matéria aqui e compartilhe, curta e se inscreva no canal da Igor Araújo TV gente